E depois da tentativa frustrada de golpe militar, 17 pessoas foram presas na Bolívia. A polícia afirma que está trabalhando para desmantelar a rede antidemocrática que envolveu o Exército. O enfrentamento à tentativa de golpe de Estado recebeu o apoio do Brasil e do Mercosul. Na manhã desta quinta-feira, a polícia boliviana vigiava a entrada do Palácio do Governo no centro de La Paz. No portão, ficaram as marcas da violência do agrupamento que tentou o golpe de Estado. Na tarde de ontem, o presidente Luiz Arce chegou a barrar a entrada do general Juan Zúniga, responsável pela tentativa de golpe. Logo depois, o ex-comandante do Exército foi preso. Algemado e com colete à prova de balas, Juan Zúniga foi conduzido por dois soldados e apresentado à imprensa. Ele vai responder pelos crimes de levante armado, contra a segurança e soberania do Estado. Além de ataque ao presidente, podendo pegar até 20 anos de prisão. Além dele, outras 16 pessoas foram detidas. Do lado de fora da sede das Forças Especiais de Polícia, apoiadores do governo se manifestaram a favor da democracia. Democracia sim, prisão para os golpistas, diziam dos cartazes. Nós temos assustado bastante. Ficamos bastante assustados, porque é um acontecimento infeliz que coloca todos em risco. Mas graças a Deus foi resolvido e estamos mais tranquilos, disse essa boliviana. Em comunicado, o Mercosul e países associados expressaram solidariedade e apoio à institucionalidade democrática do governo e exortaram a manutenção da democracia e a plena vigência do Estado de Direito. Mais uma vez, a democracia na América Latina esteve em risco e a posição do presidente Lula, do ministro Mauro Vieira, foi decisiva para apoiar as forças democráticas na Bolívia e dizer que não aceitamos mais ditaduras e golpes na América Latina.